E a defesa dos interesses da coletividade, comprando sempre um apoio de mulheres e mulheres que desenvolvem o crescimento da vida aqui. Todos nós, a gente tem uma vida de uma vida de uma vida de nossas mentes. O balde está montando o balde com uma virada aqui só, ó.